Eu vou fazer 25 trollagens em toda a Irmandade 3 em menos de 24 horas. Aqui na Irmandade tem muitas pessoas que jogam todos os dias. Ó, tem uma casa ali, tem uma casa ali, eu acho que isso é uma casa, tem aquilo que chamam de casa, tem uma... Pera, eu já vi aquela casa, copiaram uma das casas. Bom, é outra casa, tem outra casa ali, tem um castelo ali, tem uma usina e tinha uma casa ali, perdeu tempo. Bom, acho que vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Muitas pessoas e muitas possibilidades. E também tem uma gato make a traffic que aprendeu a dançar. Muita trefe, que trefe, qual é? Make a trefe, dá pra sair daí? E agora? Obrigado. Oxi, não, mas eles aí correram de um lugar que tava sentado pra sentar. Dança do make a trefe, dança do make a trefe. Bom, de qualquer forma, com isso eu já concluí que meu gato é doido. Quem concorda também já deixa gostar e comenta aí. Deixa eu guardar umas tralha que eu tenho aqui no inventário, que não é pouca. Algum de vocês podem até ter percebido que eu tô jogando sem armadura aqui no servidor da Irmandade. É porque é o seguinte, como eu quero fazer um montão de trollagem, eu tive uma ideia. Se eu saí trolar todo mundo quando tiver a pessoa no servidor, não vai dar certo, né? Então o meu plano é acordar cedo, que é o que eu já fiz e começar a enganar todo mundo agora cedo. Antes de qualquer coisa, eu quero dar uma olhada nas novidades, como por exemplo, aquela casa de clonada e não sei o que mais me espera. Eu sempre me surpreendo muito quando eu saio pra andar aqui na Irmandade. Como por exemplo, essa infestação de esqueci o nome desse negócio aqui. Eu vou chamar de cipó temporariamente. Infestação, eu tenho o Enderman trabalhando ali. Boa tarde e tem foca aqui na outra casa. Tem banho escrito Apu, agora se tu foca. Nenhum baú daqui é armadilha? Não. Ele copiou a casa e os bota vazios, que é o mais legal, né? Ó, eu já tive uma ideia do que fazer. Eu já tô com uma ideia boa. Essa casa que vai fazer parte das minhas trollagens. Só que aqui no Minecraft Irmandade, cada um tem sua própria habilidade. A minha é de mestre dos encantamentos e eu posso fazer para cada encantamento de bigorna, porque no baú do foca tem uma mesa de encantamentos. Bom, eu vou confiscá-la para mim já que está nos meus direitos, mas vai ter volta. Deixa eu ver o que mais ele tem, né? Porque eu acho que nessa situação aqui não dá para confiar, não. Uh, aquele sal doende. Bom, por enquanto é isso. Aí seguindo para cá, temos a usina do Tugin, a casa do Knight, que está sem telhado. Tem lá a área do Delete e tem alguma coisa nova ali. Ó, duas coisas novas aqui. Tem um baú aqui. A bola de armadilha não é normal. Tem uma condição chamada P.A.T. 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 O que é isso? Olha um gato. Que bonitinho. Legal. O que significa parte pode ser Pedro que antes tartarugas. Será que o Pedro começou uma guerra com o Tugin? Bom, acho que não, né? Tomei o Lelé da Cuca. Tá, foi da moeda. Se não tinha nenhuma armadilha aqui, né? Tem uma porta aqui. Mano, o que é aqui? Ah, que era dos villagers. É, pelo que eu entendi, aqui realmente é um local novo. Sim, foi só isso que eu entendi. Mas vou trocar também. E agora vamos ver aquele negocinho de pedra ali. Tá. Ah, isso aqui é um quarto do infinito. Olha que legal. Tipo assim, não parece que eu estou no local infinito aqui. Aqui, tipo assim, não tem final. Mano, olha que sensação estranha. Mano, eu tive uma visão. Todo mundo deixando o like. Tá, agora que eu já pedi para todo mundo deixar o like. Como como que eu saio daqui? Mano, é sério, não. Como que saio daqui? Ah, saí. Boa tarde. Agora que a gente terminou de analisar tudo, vamos para casa preparar as trollagens. Tá, para a primeira trollagem que a gente vai fazer, eu preciso de abelhas. Na realidade, eu não vou pegar nas abelhas. Eu preciso achar a colmeia delas, né? Já vim para um bioma que tem bastante árvore de bétula, porque eu acho que nas árvores de bétula tem mais coisinhas de abelha. Colmeias. A questão é, senhorita abelha, onde está a colmeia? Ah, não. Uma árvore. Eu achei que tinha uma ali. Eu ia falar que avistei uma ali. Boa tarde, por aqui. Pois é, eu não estou achando. Ó, aquela abelhinha que está ali, ela está polinizada. Então, ela sumiu ali. Eu vou para lá, eu vou para lá. Aqui, não falei? O problema é que essa colmeia aqui não tem nada. Uou, que da hora. Opa, boa tarde, abelha. Depois de muito procurar, achamos uma colmeia aqui que tem mel. Boa. Três. Ah, tá bom. Eu preciso de um pouco mais, então eu vou procurar em outras aqui. Será que tem alguma outra por aqui? Ó, achei uma coisa que não é uma colmeia, mas que vai ajudar nas trolagens. Uma dessas vilas abandonadas aqui, como dizem no Minecraft, são extremamente raras. E a parte boa delas é que, além de ter vidros de cores diferentes, elas têm teia de aranha. Vou pegar todas essas teias que eu achar aqui, porque elas vão ter utilidade em alguma das trolagens, eu tenho certeza. Achamos aqui um daqueles biomas de flores, né? Tipo, não é tantas flores, mas já tem uma quantidade legal. Já saiu as coordenadas para vir buscar aqui depois. Aliás, também já conseguimos mais um montão de mel e agora eu vou pegar pela última vez mel. Eu espero, né? E... Quanto que veio? E o... Boa! Eu precisava de 24 mel, temos 25. Então, a conta já fechou, mano. Boa, vamos pra casa. Mano, tá sendo até que de boa isso aqui, né? Se bem que eu fiz isso aqui pra uma das trolagens, né? E isso aqui serve pra segunda. Como são 50, vai dar mais trabalho do que eu pensava. Bom, vamos pra casa. Na real, eu acho que dá pra fazer a primeira trolagem já. Na primeira vez que eu li aqui, eu achei que tava escrito PET. Que é sei lá o que que é parte, então vamos escrever PET. Por que não? A B. Olha lá, PET. Agora tá mais legal, tá? Será que eu não vou descobrir isso em algum momento? Bom, a primeira já foi. Já a segunda, eu tô querendo fazer faz bastante tempo. Meu amigo Apu fez essa estátua de villager aqui. O meu plano é trolar a eita, quase que ela. Porque pra quem não tá ligado, ela é feita de cobre. Então, se alguém vem com o machado e faz isso daqui, o cobre se arruma. Tanto que alguém já deve ter feito, né? Em algum momento, todo esse cobre aqui vai ficar azul, dado o desgaste do tempo. Deve ter algum que já tá mais azul por aqui, né? Ó, esse aqui tá ficando azul. Aqui demora um pouco. O meu plano é o seguinte, limpar todo o nariz da estátua. E agora, quando o tempo passar, toda essa estátua aqui vai ficar aquele azul do cobre, menos o nariz. Acho que é uma trollagem a longo prazo, mas vai ser bem legal de ver isso. Tomara que ninguém mexa. Eu quero fazer a trollagem desde essas mais grandes, como muda o nome do pet, até essas médias do nariz, que é longo prazo, até as mais pequenas. Eu quero fazer todo tipo de trollagem e eu quero fazer até uma armadilha depois. Então, a terceira vai ser trocar todos esses fogos aqui por tochas. Uma coisa pequena, mas é interessante. Outra coisa que, entrando na casa do Phantom, quando você pisa aqui, aciona o mecanismo de redstone que ativa essa armadilha para você cair. Se eu não me engano, tem um esqueminha que dá para passar pela casa dele, que é se você for bem rápido, assim, dá para passar. Mas se a pessoa for devagar, ela não passa. E como o Phantom mora aqui, ele já está acostumado a passar aqui rápido. E olha que conveniente, bem no mal dele tem areia da alma. Eu quebrei um pouquinho aqui o sistema de redstone dele, nada demais. Coloquei uma porta. Vamos testar agora. Ah, se é uma pessoa normal, vou entrar aqui na minha casa, blá, blá, blá. Lerdo. Funcionou. Deixa eu ver as madeiras dele, né? Com isso, já temos quatro trollagens. Uma das coisas mais irritantes do Minecraft entrar no portal dele. Do Nether, na real, não é do Minecraft portal, não. Olha o barulho que faz. Eu tenho certeza que entrar aqui no Nether e ficar lento por causa da teia de aranha e ficar preso nesse barulho chato vai ser uma ótima trollagem. O único problema é como que eu vou passar agora, né? Para que isso aqui está proibido a mineração de netherite. Tá bom. Agora eu deixei as placas contraditórias, trocando metade. Isso é permitido, está proibido, está permitido, está proibido. Está ficando interessante isso daqui. Agora eu espalhei mini trollagens, como invertendo placas, tochas, baús e colocando teia nas casas. E com isso, a gente já pulou de seis trollagens para 15 e pronto. Make a Treff. Faltam apenas três para a gente chegar na marca de 25. Ele trocou uma coisa nova ou um frango. Primeira vez que eu gosto de um frango nessa série. Deixa ele aqui. Depois dos quilos para o Make a Treff. Nesse ponto do campeonato, já estamos de tarde. Já tem pessoas online no servidor. Temos o House e o Tuguin. Eu espalhei umas pequenas trollagens pela casa dos dois, mas ainda tem mais coisas que eu quero fazer. Oi, Creeper, como a do House tem uma muito pequena. Eu vou inverter esses painel solar dele. Porque para quem não sabe, isso daqui é um farol que o House fez. E a ideia do farol é literalmente acender somente à noite. Então se eu inverter tudo para acender durante o dia vai ser engraçado. E eu ainda fico me perguntando quando será que eles vão descobrir tudo. Ah, e obviamente eu não mostrei tudo que eu fiz também para vocês terem que descobrir durante os dias. A próxima eu quero fazer na casa do Pedro. e eu já sei o que vai ser. Mas se não me engano, num baú esse daqui. Boa, eu tinha muito cimento. Acho que eles entenderam o que eu vou fazer, né? Eu vou trocar a cor do amor dele. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das ideias mais legais de todas. Deixa eu só subir ali, né? Acerta, 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 acerta. Ah, cheguei perto de acertar, vai. Vou começar pelos pés do amor, que é um pouco mais complicado. O resto é bem de banho de fazer mesmo, né? Essa daqui do Amogos se encaixa na lista de trollagens, que é obviamente alguém vai ver. Se alguém não viu, eu fico preocupado, para ser sincero. Na real, eu estava pensando aqui, eu não preciso preencher ele todo, não, né? Aparentemente ele não é oco por dentro, mas não tem porque eu não fazer essa parte que não vai aparecer, né? Tá, está funcionando, mas vai faltar um pouquinho de concreto. Deixa eu pegar mais, calma aí. Ó, eu acho que deve ter ficado legal. Vamos ver. Ah, ficou bom, eu gostei. Tá, agora só falta uma única trollagem, que na real é uma vingança. E eu já tenho exatamente o bloco que eu quero. Para quem não sabe, o Foca, a mesma pessoa que copiou aquela casa do Apoio que fez uma outra lá, ele já roubou o meu gato, o Mequetrefe. E ele nada mais, nada menos do que ameaçou eu e o Mequetrefe em troca de me matar? É, eu não entendo também o porquê, mas eu sei que assim, no dia eu me safei, mas eu guardei para me vingar de uma hora boa. E por que não agora que eu estou trolando todo mundo? É a oportunidade perfeita. Então vamos atrás de fazer uma vingança com foca. E eu já pensei em uma boa. Como vocês podem ver, a casa dele é uma cópia da casa do Apoio e por dentro também. Significa que aqui é tudo concreto branco. Então eu posso simplesmente cavar um buraco aqui e fazer um sistema de redstone usando Andames. Você tem ideia? Cadê minha pá? Vamos fazer isso. A próxima parte do meu plano se consiste em eu conseguir fazer um chão a partir daqui. Vai funcionar isso? Toda parte que eu trabalhar na casa eu preciso de algum ponto de apoio. Eu usei o local que estava o alto foro aqui antes como ponto de apoio aqui. Já nessa outra porta eu não tenho muito bem de fazer isso. Então eu vou simplesmente tampar essa porta da esperança que ele não venha para cá. Pronto, na real eu fiz tudo errado. Tinha que ser tudo um bloco para baixo. Porque a ideia é eu colocar esse pôr de cimento aqui em cima, olha. Pronto, não precisa ser uma coisa muito bem feita, porque a ideia é o seguinte. Quando o foco vier entrar na casa dele, ele entra assim e todo esse chão aqui vai desabar. Eu só vou colocar uns vidros em volta dessa lhama, porque ela não tem o porquê se machucar sem querer nisso e colocar lava aqui embaixo. Esse é meio de redstone, né? Tá, isso é fácil. Tá, eu acho que está tudo certo. Eu coloquei uma bancada de trabalho no chão todo para ele não conseguir clicar com o botão direito e nada para colocar bloco ou algo do tipo. Essas peças de bloco de pressão só para não espalhar o fogo. E a redstone funciona assim, tem uma tocha aqui que acende o pistão que segura essa areia. Quando essa tocha apagar, vai pegar essa areia, vai derrubar ela, que tem uma tocha. Essa tocha vai cair, que vai derrubar essa areia, que vai cair todos os andames. Aqui é a redstone. Caíram todos os andames, o foco cai. O que eu fiz aqui foi colocar uma placa de pressão bem na cara, porque eu tenho certeza que ele vai abrir a porta correndo para sair. Então acho que está tudo certo. Deixa eu dar uma olhada que está suspeito. Ó, daqui não dá para ver nada. Não dá nem para ver esse painel de vidro que eu coloquei aqui, ó. Ah, não, está de boa. Só vou tampar aqui, ó, que fica um buraco e pronto. Ó, a ideia eu acho que está boa. Se ele cai ou não, vai dele, né? Mas de qualquer forma, isso não é minha vingança ainda. Eu sou uma trolagemzinha, porque eu ainda vou me vingar de verdade pelo que ele fez. Mas bom, agora a gente só precisa esperar todo mundo e cair na nossa trolagem aos poucos e vendo o que está acontecendo. Por exemplo, a cara ali do bicho já está começando a mexer. Bom, até depois, vamos ver no que vai dar isso.